Atenção senhores passageiros, apertem o cinto e boa viagem! A aeromoça falava assim, mas na hora do aperto, ela gaguejava demais que o Ibrahim! Ela falou do sistema nervoso, nervoso, nervoso Eu sou tranquilo, mas fiquei nervoso, nervoso, nervoso Aperta eu sinto nos senhores passageiros, a aeromoça falava assim Mas na hora do aferto, ela gaguejava, mais que o Ibrahim Ela falou no sistema nervoso Eu vou te, nervoso Já tô tranquila, só tem que outro E outro, e outro Adeus, ricos, senhores passageiros A aeronônia falava sim Mas a hora do aperto Ela tá queixada, mas que brinde aí Tô tudo, tô tudo, tê fata, tê fata 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 A CIDADE NO BRASIL